Olá, hoje estamos aqui para aprender a fazer pintura sobre glácea real. Quando vocês cobrem as vossas bolachinhas com um glácea real, antes de fazerem a pintura sobre elas, devem deixá-las secar por completo. E sobre elas nós vamos pintar com corantes em pó e um bocadinho de álcool. Ou seja, usamos sempre um meio líquido que evapora rápido para não destruir o trabalho de glácea que nós fizemos por baixo. E é só criarem. Neste caso eu estou a fazer veios de madeira. Estou a usar aqui, se eu puser pouquinho álcool, neste caso álcool alimentar, uma bebida alcoólica, ele vai ficar mais transparente. Se eu puser pouquinho, ele vai ficar mais escuro. E aí eu posso brincar com apenas uma cor de pó e fazer várias tonalidades. Por exemplo, usar o escuro apenas daqui para a separação dos veios. Posso também usar o escuro para fazer alguns veios mais definidos. Aqui para fazer os nozinhos. Peguem uma fotografia, alguma imagem que tenham de madeira e vão fazendo os veios que não precisam ser muito direitos. Normalmente os nós aqui são mais escurinhos. E podemos até pegar, fazer algumas pontinhas. Podemos diluir bastante o corante e dar algumas nuances. Para não ficar só com o tom base que temos do glacê. E vamos compondo aqui a nossa bolachinha. E depois é deixá-la secar. E temos a bolachinha pronta. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Deixem-nos doces e coloridos.